Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho Antes de começar o vídeo, eu quero fazer uma brincadeira muito legal com vocês Na verdade, vai ser uma trollagem com o Flapjack A trollagem vai ser o seguinte, eu vou pegar e explodir essa TNT aqui pertinho dele pra tentar assustar ele Mas, pra eu fazer essa trollagem, eu preciso do seu like Então, todo mundo tem que deixar o like e se inscrever no canal Se você não for inscrito, você tem que se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra receber todos os vídeos novos Agora, eu posso fazer essa trollagem, mas ele não pode me ver Então, eu vou tentar vir aqui por cima dessa árvore Será que vai dar? Ah, eu vou pegar essa terra aqui e vou subir aqui Eu só tenho que tomar cuidado pra TNT não acertar ele Porque pode machucar ele, mas eu acho que não vai acertar não A TNT não é muito forte se tiver só uma Ai, pera, ele não tá me vendo Ele não tá me vendo, calma Eu vou colocar ela bem aqui E eu vou explodir Então, se você ainda não deixou o like, deixa o like Então, é um, é dois, é três E FLEP JACK! Ai, ai, FLEP JACK! CORRE! Ai, corre FLEP JACK! FLEP! Ha! Ai, FLEP! FLEP JACK! FLEP JACK? O que aconteceu? Caraca! FLEP JACK! FLEP JACK! FLEP JACK! Ai, caramba! Você tá me trolando! Nossa, eu achei que você tinha paralisado de medo! Ai, caramba, seu cabeção! Nossa, ele ficou todo estátua ali Eu achei que ele tinha paralisado de medo Mas não, era só brincadeira mesmo E aí, você assustou? Não! Olha aqui, olha aqui Olha aqui Fez mó estrago aqui Você não se assustou, FLEP JACK! Ah, que mentira! Nossa! Mas, ai, caramba! O que você tá fazendo aqui também, né? O que? Tá testando ilusões de ótica O que que é isso? Ilusões de ótica É... Ah, tá! É aqueles negócios que você olha Parece uma coisa Só que é outra coisa Ah, é tipo isso? Mas, mas... Como você tá fazendo isso? Ah, tá! Você viu um vídeo no YouTube De ilusões de ótica Ai, que legal! Eu gosto muito desses vídeos Mas qual vídeo que... O que? Um vídeo que faz você ter ilusões de ótica na vida real? Caramba, FLEP JACK! Eu quero ver esse vídeo Ai, caramba! Eu quero ver! Cadê? Qual... Ai, então você tem que me mostrar Agora! Ai, tá bom! Então, vamos lá em casa E você vai mostrar o vídeo Eu vou ligar o computador E você vai me mostrar, beleza? Ai, beleza, então Então, vamos lá, FLEP JACK! Vem aqui! Me segue aqui! Então, é... Ela tá aqui, bem aqui! Vamos entrar em casa! E eu quero ver Se essas ilusões de ótica Que o FLEP JACK disse É de verdade! Eu não sei! Eu acho que é de mentira Se o FLEP JACK sempre... Sempre tá mentindo aí! Mas, vamos ver... Ó, ó, FLEP... Cadê? Cadê o FLEP JACK? Ah, sei lá! Daqui a pouco ele aparece aqui! Mas, ó, FLEP JACK! Já tô aqui em cima! Já! Vem aqui! Cadê esse FLEP JACK? Ai, daqui a pouco eu... Ai, tá subindo? FLEP JACK! Cadê você? Você tá... Pô, seu cabeção! Ai, caramba! O que ele tá fazendo? Ele tá vindo aqui? Ai, meu Deus! FLEP JACK! Por outro, você quer entrar no meu quarto, seu cabeção? Eu tô aqui! Vem aqui, ô! Ai, que doido! Esse FLEP JACK é louco! Tentou entrar pela janela aqui de cima! Vem aqui logo! Ai, que brin... Ai, caramba! Ô, FLEP JACK! Ai, caraca! Então, me fala o link do vídeo, então, pra eu ver! Você fica aí embaixo e não consegue subir uma escada, seu cabeção! Ai, caramba! Ó! Você vem aqui... Aí você dá a volta... Aí você dá a volta e sobe! Faz igual! Isso! Ai, eu desisto! Ele nunca vai subir aqui! Mas, olha! Eu vou precisar aqui no YouTube e vou ver se tem ilusões de ótica! Ai, caramba! Vamos ver se no YouTube tem algumas ilusões de... Agora você sobe, né? Ai, caramba! Ó! Eu vou sentar aqui! Ai, caramba! Tá bom! Fica aí, então! Vai! Ai, nossa! Esse FLEP JACK! Eu vou precisar aqui, ó! Ilusões de ótica aqui no... Ah, pronto! Tem um aqui! Ilusões de ótica pelo computador! É esse mesmo? Ai, beleza! Então! Ó! Eu vou dar play aqui e vamos ver o que vai acontecer! Um, dois, três e... Play! Nossa! Caraca! Que louco! FLEP JACK! Tá acontecendo uns negócios bem loucos aqui! Tá girando tudo! É, FLEP JACK! Tá tudo rodando aqui! O que que tá acontecendo? Caraca! Nossa! Que louco! É uma roda... Nossa! Tá girando e tá aparecendo... Nossa! Tá tudo girando aqui! Ah! Que louco, FLEP JACK! Será que vai funcionar? Ih! Ih! Acabou! Era só... Ixi! Acabou! Ó! FLEP JACK! Acabou e não aconteceu nada! E agora? O que que a gente faz? Não tá... Não, 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 não... Tá normal aqui, ó! Eu tô mexendo aqui e tá... Tá de boa! Não, FLEP JACK! Não aconteceu nada por enquanto! Eu vou lá fora... Peraí! Eu tô... Ai, que estranho! Eu achei... Eu jurava que... Que tava tudo tremendo a tela... Ai, que doido que eu sou... Ai, ai... Eu jurava que... O que? O que é isso? Flip Jack, socorro! Tá tudo... O que? Ai, feche a porta! Ai, caramba! Eu vou cair! Ai, ai! Ai, Flip Jack! O que é isso? Nossa! A minha casa tá... Ai, caraca! Ai, eu vou cair! O que? A minha casa tá... Uma ilusão de ótica, Flip Jack! Me ajuda! Caraca! Tá tudo tremendo... Ai! Caramba! Que louco! Nossa, aquele vídeo é muito doido! E aí, eu tô numa ilusão de ótica! Olha essa porta! Ai, eu vou bater a cabeça! Caramba! Como que fecha... Nossa! Olha isso! Olha essa ilha! Olha a minha casa, Flip Jack! Ela tá toda quebrada! Ela vai quebrar... Nossa, ela tá toda... Deformada! E... E você também! Você tá todo deformado! Nossa, que louco! Pera, eu quero ver o Pixolossaurus! Como que ele fica na ilusão de ótica! Que louco! Olha a água! Que louco! Olha o Pixolossaurus! Ai, ele parece que tá numa água de verdade! Ah! Pera! Tá passando? Ah, não! Ah! Flip Jack! Tá acabando! Ah, Flip Jack! Já... Já tá acabando! Já! Deixa eu soltar um pouquinho! Agora... Nossa! Olha a minha cabeça toda mexendo! Ah, que doido! Flip Jack! Eu quero testar mais uma vez esse negócio! Ai, caramba! Eu quero... Ai, já acabou! E agora? Posso testar de novo? Ai, beleza! Então, vamos lá testar! Porque eu quero muito ver... Qual o efeito que vai dar agora! Vem cá! Vem aqui! E vamos lá subir! Pra ver agora... Qual vai ser o efeito que vai acontecer! Ai, agora eu quero testar muito mais ilusões de ótica! Agora eu vou pegar aqui... Agora eu vou precisar... Ai... Deixa eu ver nessa cadeira aqui... Eu vou precisar outras ilusões de ótica! Vamos ver agora se vai ter mais ilusões de ótica aqui! Ai, tem um vídeo bem da hora aqui! Vamos ver esse daqui! Ai, esse daqui é diferente! Então, eu vou dar play! Um... Dois... Três... E... Play! Tá! Tá normal! Ai, caraca! Esse daqui parece muito louco! Tá muito mais bizarro que o primeiro! Ai, caramba! Será que... Ai, caramba! Eu não sei quais vai ser os efeitos desse daqui! Desse ilusão aqui! Mas... Tomara que seja bem legal! Ai, tá normal por enquanto! Tá! É... Ih! Tá acabando! Ai, faltam poucos segundos pra acabar! Ih! Acabou! Acabou! E agora? Agora acabou! Ai, vamos ver se acontece alguma coisa! Por enquanto... Nada! Nada! Deixa eu ver essa escada! Ai, da última vez eu desci as escadas e mudou! Flip Jack, olha pra mim! Você tá... Para de pular! Vamos ver aqui fora! Ai, tá chovendo! Aqui fora... A ilha tá parada! Que estranho! Não aconteceu nada! Ai! E agora? Será que vai acontecer alguma coisa? Ai, não aconteceu nada por enquanto! Tá! É... Não... Não deu nada ainda! Será que... Não funcionou? Ai, eu acho que não é todos os vídeos que funcionam a Flip Jack! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Ai, caramba! De novo! De novo! De novo! De novo! Tá pior! Agora tá mais... Nossa, agora tá muito pior! Olha isso! Caracolha minha casa! Que doida! Hahaha! Que louco! A minha casa tá toda tremendo! Hahaha! Olha isso! Que efeito! Nossa! Parece que eu tô no mar! Parece que a minha ilha virou toda a água! Nossa! Olha essa ovelha ainda! Nossa, olha essa ovelha! Que doida! Nossa! O mar tá virando roxo! Que isso! Tá todo mundo dando de cor nessa daqui! Flip Jack! Essa ilusão é muito doida! Ai, sobe! Nossa! Caraca! Essa daqui foi a ilusão mais doida do mundo! Nossa! Caraca, Flip Jack! Oi! Oi! É! Caraca! Olha pra mim! Haha! Eu tô dentro da água! E você... Você... Nossa! Olha o Flip Jack! Mudou de cor! Eu não consigo andar mais! Nossa! Essa ilusão tá muito doida! Ai, caramba! Vou bater! Ai, caramba! Virou lava! Caraca! A água virou lava agora! Nossa! Ai, caramba! Um mar de lava! Ai, caraca! Que doida essa ilusão! Ai! Ai, cuidado que vai não cair! Eu tô com medo! Ai! Ai, eu vou cair! Eu vou cair! Olha a salveira! Que doida! Hahaha! Ai, eu vou cair no mar de lava! Ai! Levanta! Levanta! Ai, isso daqui não vai passar, não? Nossa! Cadê minha casa? Nossa! Olha minha casa! Que doida! Pera! Eu vou tentar entrar na minha casa! Não tem como! Não! Será que é aqui? Ai! Pera! Eu errei! Ai, não! Como que eu entro na minha casa? Eu não sei mais entrar na minha casa, Flip Jack! Eu tô tão... Ilusionado! Que eu não consigo entrar na minha casa! Ai, pera! Consegui! Consegui! Consegui entrar na minha casa! E olha isso! Que doido! Ai! Ai! Eu sou o sofá, Flip Jack! Eu vou sentar no seu sofá! Sentei! Sentei no seu sofá! Ai! Eu tô doido! Nossa! Eu tô entrando na parede, Flip Jack! Caraca! Essa ilusão foi a mais louca! Pera! Eu vou olhar o Pixlosaurus! Será que o Pixlosaurus tá aqui? Eu acho que nem... Ele tá voando por aí! Pera aí! Nossa! O Pixlosaurus tá... Amarelo! Que doido! Olha o céu! Tá tudo piscando! Ah! Tá acabando! Pera! Ah! Tá passando! Flip Jack! A sua cara tá indo de um lado pro outro! Ah! Ele e o Pixlosaurus tá voltando à cor normal! E o mundo também! Ah! Não! Isso quer dizer que a ilusão tá passando! Mas... Caraca! Essa ilusão foi a ilusão mais doida! Olha meu sap... Meu... Meu gorro tá indo pra um lado e pro outro! Deu! 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 E tá acabando! Ah! Tá passando! Mas essas foram as melhores ilusões de ótica que eu consegui encontrar aqui na internet! Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber todos os vídeos novos! E agora eu vou ver muito mais outras ilusões de ótica aqui no meu Minecraft! E até a próxima! E fui!